Olá, agricultores, esportivos, criadores e preservadores do Galo Muro em todo o Brasil. Eu sou Pedro Mendes e, assim como vocês, também um preservador. Hoje, 17 de fevereiro de 2021, quarta-feira, vamos dar continuidade à nossa série com o Dr. Lucas Silveira. Estamos aqui no consultório dele para falar de algumas patologias aviárias, a maneira como preveni-las, a profilaxia e a maneira como tratá-las. Mas antes, o Dr. Lucas vai tirar algumas dúvidas do vídeo anterior, uma dúvida em especial, que é a questão de como administrar o flagio para o tratamento da placa, que não tem cura. Ele vai ser uma medida paliativa, que vai amenizar os efeitos e vai dar uma longevidade maior à ave. Mas, lembrando que não tem cura. Tem como prevenir, mas curar não. Dr. Lucas, passar a bola para o senhor aqui. Agora para o senhor. Olá, pessoal. Então, hoje a gente está aqui. Fico feliz em saber, Pedro, porque isso foi uma demanda que a gente criou e o pessoal interagiu com a gente a respeito de saber como é que a gente consegue... Deixa eu dar a dita daqui. Ficou meio tróxico. E aí, pessoal, estamos aqui hoje para a gente falar a respeito do flagio. Houve aí as perguntas, questionamentos, como é que a gente poderia tratar essa doença, chamada placa, popularmente, mas na verdade, triconomia-se. E aí, pessoal, o que a gente pode fazer é tratar os animais que, na verdade, vai suprimir a doença, na maioria das vezes não consegue curar, a gente consegue ter um controle com esse flagio, que se compra na farmácia humana, na posologia, de 250 miligramas. Então, você vai dar ao seu animal, ao seu galo, em 60 miligramas por quilo. Por que eu estou falando bem em fato, em 60 miligramas por quilo? Porque se fizer uma dose muito forte, você pode matar o galo. É um medicamento no qual existe uma toxicidade e pode levar, intoxicar o seu galo, levar ele a óbito, não pela doença, mas também pelo medicamento. Então, isso aí deve ser calculado bem, um animal bem pesado, calculado 60 miligramas vezes o peso do animal, você vai chegar à quantidade de miligramas que você precisa no seu animal. Então, no caso, um galo de 4 quilos? Um galo de 4 quilos, 4 vezes 6, 240 miligramas, que é mais ou menos 250 miligramas, é um comprimido que você vai dar ao seu galo durante de 5 em 6 dias. Um comprimido por dia. Exato, um galo de 4 quilos, um comprimido por dia, vezes 6 dias. Isso aí é o que a gente vê na literatura e que consegue ter um tratamento para essa doença aí. E aí, queria também hoje falar a respeito das doenças que a gente também tem em nossos aviários, tem em nossas galinhas, tanto industriais como as aves de combate, que é o tífero e a cólera. A gente estava conversando, a gente estava conversando a respeito dessas duas doenças causadas por bactérias, tanto a pastorela como a salmonella. A salmonella é o tífero. A salmonella é o tífero e a pastorela é a cólera. Doenças que são bem parecidas, mas tem bactérias diferentes agindo aí. Até mesmo na forma que a doença se propaga dentro do aviário. A pastorela, a cólera, a gente consegue ter essa disseminação até mesmo não somente na cama, mas nos vetores, nos pontos, nas moscas, nas mãos da gente. Então, é uma bactéria mais fácil de ser propagada dentro daquele local onde as aves vivem. Porém, o tífero não. O tífero é mais uma bactéria que esteja no local, que entra em contato com o galo, a galinha, ou seja lá qual é a cama. Na cama. Então, pessoal, o que se preconiza, o que a gente vem aqui todas as vezes e a gente conversa, é a higiene. A higiene, a biosseguridade. O que é a biosseguridade? A higiene são os protocolos, são as normas que a gente consegue fazer em cada uma em sua casa. Não precisa ser nada de altamente rigoroso, altamente como se fosse um laboratório. Mas é lavar a mão, é trocar a cama, é não usar a cama de um galo para o outro, é não usar a mesma seringa, que é interessante. Troca a agulha. Faz uma coisa melhor, se for lógico diferente. Uma higiene básica, né? Uma higiene básica, lavar a mão, passar um álcool, tem essa higiene básica que isso é muito interessante. Porque isso aí você consegue tanto prevenir o tifo, a cólera, a tricomonias, seja lá qual é a outra doença. A gente estava conversando, né, doutor Lucas? A higiene, ela serve para profilaxia em quase todos os tipos de doenças aviárias, né? Exatamente. E aqui, antes de começar o vídeo, eu achei interessante, porque eu estava conversando com o Pedro, a respeito, justamente, disso que ele falou. Quando a gente vai, recorre à literatura das doenças aviárias, a gente vê que a higiene, a biosseguridade é o nosso maior aliado. Lógico, depois disso tem vacinas, tem mais, a gente precisa até mesmo, porque tem doenças que a gente não tem vacina, e a gente consegue, como é que eu digo, combater a doença, prevenir a doença, fazendo isso. O tifo e a cólera tem vacina, certo? Duas vacinas que eu estava estudando aqui, tanto uma da AirTap como outra da Lavorrept, fazendo doses e havendo repetições. Vai depender de qual estágio o seu galo está, a sua galinha, o seu pinto, seja lá qual for o animal. É só ler na bula, na bula vai estar dizendo a forma correta como você aplicar, da reaplicação, porque é super importante. Vacinas que precisam ser reaplicadas, tem que ser reaplicadas, porque senão o animal não produz anticorpos como deveria ser produzido. Então isso é bem interessante. Por exemplo, a vacina é a minha sexta-feira passada. Então, pegar um por um na titela e arrojar ela. Não tem musculares. Exatamente, meio ml, tem vacina de meio ml, tem vacina de meio ml. Quais são os sintomas dessas doenças, da tifo e da cólera? Então, tem diversos sintomas. A cólera mesmo pode morrer até sem sintoma. Chegou e morreu. Por quê? Porque a sintomatologia vai ser totalmente interna. Às vezes uma ave está na gaiola, na giga, e de repente começa a bater lá e morre. Nós, agricultores, geralmente atribuímos isso a um infarto. E outra coisa além do infarto vem logo na nossa cabeça, que foi o Newcastle. Exato. Mas, estamos vendo aqui agora que a cólera também mata, de repente, de uma forma compulsiva, começa a bater, inesperadamente. Exatamente. Inclusive, a cólera é uma das doenças que se confunde muito com o Newcastle. Deve ser justamente por causa da equipe. Existe essa semelhança entre que começa a bater e morreu. E é justamente isso. Como a gente estava lendo aqui agora, existe convulsão. E a convulsão é justamente isso. É o anual que começa a se bater, entra em convulsão e termina morrendo. Então, vê como é legal esses vídeos, porque a gente começa a estudar. Porque quando a ave morre assim, a gente só atribui a duas coisas. Ou infartou ou o Newcastle. Exatamente. É justamente isso. A cólera, na literatura diz, é uma doença que se confunde muito com a doença de Kertner. Então, fica aí essa dica. E o tifo já dá uma estomatologia maior. Mostra as babelhas, às vezes, brancas, às vezes, arrocheadas. Febre. A febre dá tanto na cólera como no tifo. Mas o tifo é uma doença que, às vezes, ela pode cronizar. Ficar se torna crônica. O que isso quer dizer? É uma doença que fica. A doença demora um tempo. O tifo não. O tifo é uma doença... A cólera gera uma rapidez maior, a mortalidade é maior, a morbidade é maior da cólera. Então, é uma doença que mata mais, é muito mais rápido. E o tifo também dá uma espécie de anorexia, né? O galo começa a madrisser. Todo ele, na verdade, vai dar febre. Todo o galo vai aparecer, as penas vão ficar içadas. Existe toda essa alteração, fraqueza. A gente chama de tela seca, pode ser o tifo. Pode ser o tifo. Começa a secar, secar e até morrer. Muitos deles também, a gente só vai conseguir diagnóstico da doença só com alterações no pós-morte. Quando o animal morrer, precisa ser febre na cóleraxia, a gente vai ver o fígado alterado, vai ver conteúdo nasal, tem essas outras alterações que a gente também consegue ver. Uma vez a ave contaminada, doutor, qual o tratamento que pode ser realizado para recuperar essas aves? Fazer tratamento sintomático em cima do que está causando. Se tem alguma alteração respiratória, trata com antibiótico para alteração respiratória. Não tem um antibiótico ou medicamento que seja específico para isso, entendeu? Não tem um antibiótico. Aqueles medicamentos tipo pensilverte, pensilpronco? É justamente isso, são medicamentos que vão tratar o momento, na verdade não é o momento, é a sintomatologia que a gente tem apresentada naquele momento. Exato, são todos os antibióticos, são todos os antibióticos de amplo aspecto que... Terramicina L.A. Exato, tudo isso são os antibióticos que você está falando aí a respeito de tratar a sintomatologia apresentada naquele momento. Lembrar sempre, né minha gente, que a terramicina L.A. teve uma... Algumas vem a terramicina L.A. mais, não D.E. sem volta, porque ela tem diclofenac mesmo. Exatamente, e é tóxico para animal, para as aves. Então a terramicina L.A., se ela for L.A. mais, né, que é uma normalidade que ela tem, além de todas as propriedades dela, ela tem o diclofenac de potássio, né? Isso, exato. E você dá e o seu aves vai morrer, não tem jeito. Entendeu? Então é isso aí. Mais alguma coisa que você está falando? Não, tudo certo. É isso aí. Vai surgir dúvidas e aí a gente vai conversando e dando jogos. Tá bom, minha gente. Tiveram qualquer dúvidas, falem no canal, a gente tem uma precariedade nesse acompanhamento aí, nessa interação. Nosso tempo é um pouco corrido também, mas a gente na medida do possível vai procurar ver e ir, junto com o Dr. Lucas aqui, responder as perguntas, tirar as dúvidas. Tá bom? Assista sempre o vídeo até o final, se gostar, dê um like positivo. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, esse canal é nosso, é seu, é do Galista, do agricultor esportivo, de nós preservadores. Grande abraço e fique com Deus. Até mais, pessoal.